Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. A Polícia Civil capturou, na tarde desta terça-feira, um homem de 29 anos, identificado pelas iniciais RGP. O homem é conhecido como Cebola. Os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão ao jovem que estava foragido de um centro de recuperação de dependentes químicos. Ele foi reconduzido ao sistema prisional. Legenda Adriana Zanotto